Olá gente linda, você que chegou agora está no canal de reportagem e youtuber Júnior Mostra da cidade de Moreno, hoje 23 de novembro de 2024 Somos aqui no bairro da Olaria com a militância do candidato a prefeito de Moreno PP11 Edmilson Cupertino, mas antes deixa o like aí, inscreva-se, comente, compartilhe Você que chegou agora está no canal Júnior Mostra, o diferenciado de Moreno para o mundo Vem comigo que quer sucesso Sabe, alta maternidade sabe, alto João Antônio sabe, todos os bares sabem que eu fiz pela minha cidade Mas às vezes você pode ficar pensando, porque toda vez que eu não discurso, eu coloco esse hino Esse hino me ajuda cada dia mais, que eu estou sendo atacado nos quatro cantos de Moreno Uma pessoa que mais espera pela cidade, gostaria muito de poder fazer mais O nosso adversário, ele não lembra, mas eu tenho que lembrar a população de Moreno Eu passei dois anos, Deus me colocou nessa prefeitura num momento mais complicado da história do mundo Que foi a pandemia 2021, 2022 Vocês sabem que a gente passou uma grande dificuldade Eu não poderia vir aqui para que eu falaria em 2021, em 2022 para calçar rua Eu não poderia Porque todo o recurso que eu conseguia economizar na prefeitura, eu colocava na Secretaria de Saúde Para salvar a vida Então o que a gente fez na saúde, gente? Peguei uma saúde que de débito foi um milhão e meio Uma época mais complicada Só num pouco de gasolina 300 mil reais Eu dividi em 6 parcelas de 50 Eu pagava o débito e pagava o meu E a gente conseguiu passar 2023, gente Foi o pior ano também Que foi um ano de crise Quem tem televisão em casa via A prefeitura fechando as portas Porque caíram em queda de FPM e queda de imposto federal Mas a gente conseguiu passar A gente passou tudo isso E hoje a gente está contando vitória Primeiro saúde E segundo a cidade organizada Então quero que vocês aqui Dê a horaria Analise que aqui Eu não estou aqui para falar mal de ninguém Porque eu não sei fazer esse tipo de política Porque o nosso adversário Ele não tem nenhum plano de governo Ele só tem só plano de falar Da minha família E da minha pessoa Só isso que ele sabe fazer Porque enquanto ele fala Da minha pessoa e da minha família Eu gosto do serviço que eu fiz Dela minha população O prefeito que mais calçou rua O prefeito que teve coragem De enarquecer uma ponte Que há 60 anos só passava um carro Um prefeito que teve coragem De colocar a primeira gareta das escolas Um prefeito que teve coragem De mandar projeto para a Câmara Para dar doar peixe na semana da Coreia A população Que eu dava O primeiro ano foi 10 toneladas O segundo ano Foi 12 toneladas E esse ano Passei para 15 toneladas E eu não tenho dúvida Que a partir de 2025 Eu vou dar 20 toneladas de peixe Às pessoas mais carentes da minha cidade Porque a gente sabe Que as pessoas de peixe Não tem o recurso Para comprar um peixe na semana santa E eu não dou peixe ruim não Porque se eu como bom A população também tem que comer peixe bom Peixe de qualidade É isso que eu estava fazendo pela minha cidade E vocês aqui Dalariam Vocês sabem O que acontecia com vocês no passado Muitos prefeitos passaram E dizeram que ia entregar o título de posse Até a noite para ganhar a eleição Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui Quando assumi a prefeitura Em 2021 Em março de 2021 Recebi um bolete do Banco do Brasil Para pagar esse terreno daqui O terreno da galinha d'água O terreno Eu sei eu tomo 164 hectares de terra Comprando 2 milhões e 800 E eu junto com a minha equipe A gente conseguiu negociar E eu paguei 400 reais À vista Com o dinheiro do povo de Moreno Então hoje eu digo aqui Sem medo de errar Lá no Zé da Bica A gente já entregou o título de posse Eu ia entregar aqui na galinha d'água 184 Títulos de posse Que eram para entregar agora em setembro Mas infelizmente A justiça eleitoral não permitiu Mas eu já disse lá na galinha d'água Que a gente vai entregar Depois do dia 15 ao dia 20 De outubro desse ano A gente vai entregar Os 184 títulos de posse A população Daquela localidade E vocês aqui E vocês aqui Em novembro A equipe vem pra cá Fazer levantamento Fazer a medição E pode ter certeza Se der tudo certo Esse ano ainda A gente vai entregar Aqui na galinha 200 títulos de posse A população E até 2028 Eu vou deixar Todos os bairros legalizados Pra ter o direito Que a população dizer A casa é minha E o terreno também é meu É isso que eu preciso Que eu tenho a ajuda Que você me dê uma oportunidade E eu não sou prefeito De cometer Eu sou prefeito De cumprir Eu estou dizendo hoje Que esse terreno Hoje Está no nome da prefeitura Então se está no nome da prefeitura É do povo E eu tenho toda a autonomia Como prefeito Entregar esse terreno O nosso guerreiro disse Isso moto Com motos Capacetes Acessórios Na rua Arthur Mendonça Chegando lá Viu pelo canal de Júnior Você vai ter aquele desconto Vai lá conferir Dos preços O cara é diferenciado em preço Viu É aquela moto Motos Capacetes Acessório Valéria da Clínica Concorrendo aí Uma vaga Certo Ajuda essa guerreira Dê essa força aí Tem o discurso dela Amanhã a gente coloca no ato Valeu Valéria da Clínica Nosso amigo Duido Parque Duido Parque Diferenciado Também estava por aqui hoje Candidato a vereador Lá de Cansanza Candidato a vereador Também é Zé de Jardim Gerente da Agricultura Concorrendo aí Uma vaga aí Certo E também o nosso guerreiro Tuca do ônibus Candidato a vereador E está aí nessa luta Mais uma vez Ajude esse guerreiro aí Tuca do ônibus Valeu Jaciel Pontes De Recife Tamo junto Jaciel Obrigado por tudo Obrigado Dinho de São Paulo Apesar de ter sumido Não apareceu mais Mas é um guerreiro Está sempre aí Olhando os nossos vídeos Valeu nosso prefeito Admirso Cupertino Com o vice Zé do ônibus Alô engenheira Rosemary Obrigado por tudo Tu és uma guerreira Alô Simone Já estou triste Que Simone vai viajar Mas breve a gente se vê de novo Mas foi um prazer Lhe conhecer Simone Rosemary Rosiane André São todos Gente boa Gente fina demais Pessoas que a gente conhece E fica para sempre Certo E pessoalmente A engenheira Rosemary Que é gente boa demais Certo O pessoal de GravaTac Está aí ajudando o nosso trabalho Ela coloca lá na sua TV Conseguindo seguidores Olhando lá os meus vídeos Deixando o like Valeu engenheira Rosemary De GravaTac Seja patrocinador 91514455 Obrigado a todos Que assistiu esse vídeo Deixe o like Inscreva-se Comente Compartilhe Obrigado o vídeo Que a gente colocou Os últimos vídeos Tem vídeo aí Tem vídeo aí Com 23 mil visualizações Certo Visualizações muito boas Muitos comentários Obrigado de coração E amanhã Tem mais vídeos Para vocês E também vamos colocar Vídeos No parque de exposições De animais Do cordeiro Essa semana Nós estamos em Recife Fazendo vídeo lá O diferenciado De moreno para o mundo Vem comigo que é sucesso Valeu Obrigado